Já está preso o homem que matou um idoso em Caxias, na Baixada Fluminense. Os dois trabalhavam como caseiros e teriam discutido. Um vídeo mostra o assassino confessando o crime para os vizinhos. A reportagem é da Michele Maia. O homem que aparece nas imagens é João Wilmes de Pontes, de 37 anos. Esse foi o momento em que ele confessa para algumas pessoas que havia acabado de esfaquear um vizinho antigo desafeto. Tu brigou com ele lá? Deu uma enfacada aqui, a Guilherme enfrechou essa faca para mim. Deu uma enfacada aqui e rasguei outra aqui. A vítima é Manuel dos Santos, de 73 anos. Os dois eram caseiros e trabalhavam em sítios da região de Parque Fluminense, em Duque de Caxias. Segundo as investigações, as discussões entre os dois caseiros já aconteciam há alguns meses. Mas no último dia 31 de dezembro, depois de mais uma briga, João acabou esfaqueando o idoso. Manuel foi levado para o hospital Adão Pereira Nunes, atingido com vários golpes de faca nas costas e não resistiu. Pessoas que tinham certas desavenças por conta de questões relacionadas à vizinhança e cujo estopim foi a vítima ter cortado uma cerca. E aí os animais invadiram a propriedade em que o autor tomava conta. Isso fez com que ficasse irritado e fosse lá. Tiveram uma discussão e por conta disso ele pega uma faca, dá dois golpes na barriga. Depois do vídeo, onde João confessa o crime que havia acabado de cometer, ele enviou um áudio ainda mais pesado, dando detalhes de como ele premeditou tudo e ainda sem mostrar nenhum arrependimento. Fui em casa, peguei o facão e uma faquinha meio amoladinha. Digo, se eu tivesse com arma, eu estourava os dois minutos dele, mas eu vou matar de faca que é mais gostoso, entendeu? Senti o sangue descendo. Segundo as investigações, Manuel fazia questão de afrontar João. Há relatos de que a vítima difamava a mulher do suposto autor, alegando que essa mulher tinha casos com outro homem, coisas do gênero. Nove dias depois do crime, João foi preso por policiais da Delegacia de Campos Elísios, na Casa dos Pais, em Vila Rosário, também em Caxias. Ele é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de tortura. A investigação foi concluída, todas as testemunhas foram ouvidas, todos os laudos e demais peças técnicas foram juntadas aos autos. Havia o receio de que o mesmo fugisse para o Nordeste, por isso representamos pela prisão preventiva, a qual foi definida e o mandado foi cumprido ontem, portanto a investigação está concluída.